olá pessoal tudo bem com vocês pessoal hoje vou dar uma dica desse projetinho aí ó nessa caixa essa caixa é uma caixa de mil litros porém corte ela no meio e mesmo assim eu deixei com menos água deve estar em torno com os 200 litros de água até menos eu dividi a metade porque as carpas coloridas pulam muito quer aprender como fazer esse projeto aí acompanha o vídeo de hoje que eu vou mostrar é bem simples e fácil tenho certeza que você vai fazer aí e criar bastante carpa colorida tilápia o que você quiser criar dentro dela eu vou explicar detalhes sobre a filtragem olha a água não tá limpinha e também sobre como a alimentação dela o que eu dou pra vocês aí aprender direitinho uma das partes da alimentação e sei que está em cima e rodando tá vendo essas coisinhas verdes aí a lentilha né lentilha talvez eles comem bastante né eles gostam demais então por isso que ela sempre se alimentam tanto com ração como da lentilha mas acompanha o vídeo de hoje se inscreve aí no canal deixe o sininho ativado na função todas para sempre receber novidades do canal pg show o que eu vou aprendendo que eu vou fazendo e mostrando para vocês na prática é que eu já testei e realmente funciona no canal tá bom funciona para mim vai funcionar para você também aí então vamos ao vídeo de hoje vou mostrar todos os detalhes de como eu fiz esse projeto aí e ainda um detalhe importante pessoal se você quiser ser membro do canal clique aí é bem baratinho seja membro do canal pg show e você vai ter todas as informações direto do seu whatsapp contato comigo direto beleza vamos ao vídeo de hoje então e olha aí pessoal essa caixa aqui já usei muito ela né pode ver que todos esses canos que estão aí já que eu já fui usado mas eu não vou usar quase nada dele só vou usar dois canos desse que a entrada de água e a saída de água como eu já tenho esse tanque em baixo aí que é de 8 mil litros que a água é limpinha que que eu vou fazer eu vou pegar água dele para jogar dentro dessa caixa aí ó e só vou instalar o overflow se você não tiver o único detalhe no caso para fazer uma boa filtragem você pode colocar dois tambores de 200 litros do lado aí vai ficar uma boa filtragem uma boa limpeza né aí eu vou gostar explicar os detalhes para vocês aqui acompanhe comigo essa daqui como já estava furado e feita também na saída dela aqui ó era de outros projetos né então essa daqui já tá feita aqui dentro vai ser o overflow se você conhece ótimo se você ainda não conhece vai aprender agora o que é um overflow e pra que que serve na nossa caixa também nesse caninho aqui ó eu vou deixar ela com 30 centímetros de água daqui aqui ó tem 30 centímetros de água então o que acontece pessoal conforme a gente vai enchendo de água overflow você precisa ter esse caminho furado aí também não porque a água para aqui ó e aí ela não tem para onde sair ela é obrigada a sair por entrar por baixo para sair ali ó e quando ela entra por baixo ela puxa toda a sujeira sujeira de baixo pessoal então ela limpa todinha a caixa no fundo porque toda a sujeira que sobra dejeto do peixe sobra de ração tudo que tiver vai para o fundo da caixa então não faz sentido você puxar água de cima então água tem que vir do fundo eu tô enchendo aqui ó já liguei a bombinha a bombinha que eu tô usando aqui ó no pessoal é uma bombinha de dois mil litros horas tá bom é o suficiente para essas capas coloridas que eu vou colocar aqui vou colocar a média de 100 capas coloridas viu olha que o overflow como vai funcionar tá vendo que a água tá enchendo ali ó olha cladeira eu não entendi direito o que é esse overflow olha ali ó aquele nível de água vai chegar aqui ó na mesma altura tá vendo aí então o cano tá mais alto este cano de 100 assim ele está mais alto ele tem que ser mais alto do que a saída da água ali tá vendo porque a água vai chegar ali ó não vai ter para onde sair mais vai ser forçada a sair por baixo mas não se preocupe vou mostrar essa aí na prática para vocês aqui eu vou mostrar água saindo lá embaixo e você vai entender realmente o que quer dizer o overflow olha aí a caixa agora já tá cheia tá vendo ó média 200 litros a água começou a sair aqui embaixo ó tá vendo olha aí então o que acontece todas as coisas que tiver em cima vai sair pela água só que eu coloquei agora aqui ó coloquei esse cano então não sai mais por cima água não consegue entrar por cima então ela é obrigada pessoal é obrigado a entrar por baixo é isso mesmo obrigada porque aí toda sujeira que tiver lá no fundo ela vai sugar e limpar todo o seu sistema pode ver que a água continua saindo aí eu não parou tá vendo porque porque tá saindo lá de baixo pessoal esse é o overflow tá bom esse sem overflow eu aconselho sempre vocês em cima do ovo em cima desse cano de 100 colocar um tampão tá tampão ou entortar ele um pouquinho para que as carpas não pule aí dentro e fique entupido aqui esse detalhe aqui ó é porque ali é o meu filtro decantador tá vendo ó se eu abrir um pouquinho vai funcionar do mesmo jeito o filtro é como se água da bomba tivesse jogando para o filtro e o filtro jogando para cá tá bom ali é meu filtro que é do tanque de 8 mil litros tá vendo lá água entra aqui filtro aqui tal e pode cair por aqui então por isso que eu tô pegando a água dele porque a água já tá limpinha então eu não preciso pegar aqui dessa partinha aqui ó tá vendo eu não preciso dessa parte então eu vou deixar assim quando eu precisar completar água aqui algo assim eu então eu dou uma viradinha nela a bomba tá ali embaixo pode ver que a água tá limpinha talvez você pergunte mas e a sujeira dessas carpas aí não tem problema pessoal vai ser sugado pelo overflow vai cair lá embaixo e vai ser limpa de novo porque ela fica fazendo uma rotação se eu não tivesse essa caixa embaixo eu iria jogá-lo no filtro lá de 200 litros e cair aqui no filtro colocaria a bomba e a bomba cairia aqui novamente perceberam como é peixe e simples você consegue fazer um projeto desse aí na sua casa também de uma maneira simples fácil e você vai conseguir criar suas capas coloridas que você quiser tranquilamente você vai ver como que vai ser bom e você vai relaxar bastante tá bom fica aí uma sugestão do canal peixe é show como que há peixes de uma maneira simples e fácil sem complicação no seu sistema valeu pessoal não se esqueçam de inscrever no meu canal aí deixe o sininho ativado na função todas também e você sempre vai receber novidades aí do canal peixe é show aqui ajuda é certa e comprovada um abraço a before de todos até o próximo vídeo e aí o MELHOR um AREENDO kontra E aí e aí e aí e aí E aí